... ... ... ... ... ... ... ... Nossa, a mesa aqui tem a minha Pitch. Olá, Pitch. Olá, Madonna. Tudo bom? Que bom que a sala de vida não tinha. A gente não era muito velho, não era pior. Mas é claro que a gente já tinha sempre uma ordem. Mas antes, eu quero ver as pessoas cantarem. Vamos contar o que eu fiz. Estou pensando em pegar as barras de Europa. Inclusive, eu vou ser Pitch. É, pode conversar. Pai, tá muito ligada, Madonna. Vem, Pitch. Eu vou conviver todos no salto. Pitch, Pitch. Eu vou conviver. Eu me garoto. Ah, eu fiz um nessa roda aqui, meu avô, tá com seus ouvintes. Tá, tá, tá. Mas vamos falar com você que todo mundo conhece. Peixinho doce. Que peixinho doce. Que ele tem. Depois que eu beijei ele. Nunca mais comi ninguém. Peixinho doce. Que ele tem. Depois que eu comi ele. Nunca mais comi ninguém. Que peixinho doce. Que ele tem. Que ele tem. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Você quer emprego a caixão, cara? É que é? Agora vocês vão ver o que é o senhor. Ah, mano. Não sei. 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 Não sei.